Hoje eu tô aqui no Minecraft, mas estou no melhor servidor de Dragon Block para Minecraft Sim galera, eu estou no melhor servidor de Dragon Ball para Minecraft Todas as informações do servidor tá aqui na descrição Então antes de começar o vídeo já deixa o seu like Se você não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho Eu tô postando 3 vídeos por dia, meio-dia, 3 horas da tarde e 6 horas da noite E galera, mano, isso daqui é um servidor pirata original pra 1.7.10 Sim, pra Minecraft Java, é um servidor bem legal, velho Tem como você fazer várias coisas Primeiramente, galera, eu vou começar criando o meu personagem Apertando o botão V, eu crio meu personagem Então tipo, tem o humano, tem o Sayajin, tem o meio Sayajin, tem o Namekusei, tem o Arcorziano E tá muito massa Então eu vou escolher o Sayajin, tem homem e mulher, como você pode tá vendo Isso aqui muda algumas coisas que eu não faço ideia do que que seja Ah tá, é o corpo, tá? Vou escolher aqui o homem Isso aqui, galera, é o cabelo, mano, tem como você escolher o cabelo? Deixa eu ver, não sei se dá pra escolher o cabelo, mano, mas eu acho que não deve tá funcionando Tem se você vai ser adulto, criança, adolescente, etc Você é adulto Bom, vamos pro próximo aqui, galera Ah, tá o tipo, ó Ki, artista marcial Ó, lutador, mano Você... cara, você é lutador, né, mano? E pronto, aí criei Esse daqui eu acho que era pra ser o color... Ah, era pra ser a cor do Ki, mano Meu Ki vai ser preto agora Beleza, eu sou o Ki do Goku Black, galera É isso, mano Vou seguir aqui, criar meu personagem Se você só tá vendo a aurinha preta, mano Porque eu sou bem fraco, ainda não tem muita coisa É um servidor muito legal, mano Que você consegue evoluir, né, etc Tem várias coisas e tem de rank Eu quero mostrar pra vocês Mano, primeiramente isso daqui, galera DBC Space tem um baita Goku, mano Que top E aqui tem as informações, que nem, ó Seja bem-vindo ao Dragon Block C Space Servidor totalmente inovador com sistema de níveis, comandos básicos Aí mostra os comandos e etc Então vamos começar então aqui, né Um barra kit, galera É o primeiro comando, como você pode tá vendo Barra kit Então, né Era pra mim, né Barra kit, barra kit Ah, tem que dar o meu nick Bom, galera Era pra ter o barra kit Por algum motivo não tá pegando o barra kit Mas o cara tá me chamando pra X1, mano Que tcholas, velho Beleza, esse tem o barra menu, galera Vamos dar aqui o barra menu Pronto, como você pode Ô, moto Não passa agora não, velho Caraca, meu A moto me atrapalhando Esse aqui tem o Beleza, aqui tem o menu, galera No menu tem os níveis Como você pode tá vendo Caraca, eu vim pra Então tá, né Voltei pro início, né Mas vamos lá Barra menu Tem os kits Ah, aqui tem os kits Kit membro, kit rank Kit slonter Mano, não sei se eu tô com esse tag, velho Ah, voltar Kit youtuber Esse cara já sentou minha tag Ih, os caras nem sentou minha tag, mano Nossa, você tá vendo, né Tá vendo como os caras são Os caras nem sentou minha tag Mas beleza Vou pegar um barra kit membro, né, galera Beleza, kit inicial Pronto Vem a roupinha do Gohan Como você pode tá vendo Meio bonita Vem umas para Meu Deus De 600 de dano Caraca, vem a Semente dos Deuses Vem esse papel aqui Que é o mais membro Não sei pra que serve Mas enfim, né Tem esse papel aqui Bem top Tem isso daqui Treinamento Tem loja Caraca, a loja, mano Bem top mesmo Tem treinamento Tem loja Tem as warps, galera Mano, isso daqui é bem legal Barra warp, ó Tem a senhor caiu Tem a loja Mundos Farms Treinamentos Boss Tem sagas, mano Que top, mano Saga Z Nossa, deixa eu ver Saga Z Nossa, vamos ver Caraca, saga Z Nossa, que top, velho Nossa, galera Olha que da hora, mano Que da hora, galera Nossa, velho Eu acho que eu vou Eu vou de base, mano Você não é tão bom assim É um fracassado Eu sou mais fraco Do que um Saibai Man, velho Cara, eu sou um Yantia, mano Meu Deus Que massa, velho Caraca Tem isso daqui Que é o TP semanal, galera Que você consegue pegar aqui, ó Opa Aí Ah Complete Você viu? Caraca Peguei o TP semanal, galera Com esse TP A gente consegue servir Pra upar, etc Tem aqui o barra missões, galera Como você pode estar vendo aqui Barra as missões É bem da hora Tem todas as missões aqui Tem o barra mestre, galera Que você consegue escolher o seu mestre, mano Bem top mesmo, ó Tem o Kaiô Tem o Goku Black Tem até o Bios Caraca, mano Massa, velho Tem muita coisa da hora, velho Esse servidor Cara, é um servidor bem legal Que dá pra explorar Tem um trocador que é o Kuririn, mano Como você pode estar vendo aqui Ele troca algumas coisas Ah, o que que Boa, boa Caraca Tem o Vegeta, mano Que o Vegeta é do treinamento O que que ele troca? Ah Caraca, mano Massa, velho Cara É bem de boa, mano Gostei, velho Olha o Yantia, mano Gosto de Yantia O que é esse doidão aqui? Ixi, eu não faço ideia de quem seja, mano Mas ele é um bicho bem feio, mano Meu Deus do céu, mano Caraca, velho Bom, o servidor é bem legal Bem bonitinho Sabe o que que eu gostei, galera? Não tem lag, mano Até agora eu tô sem lag Tenho espadas Caraca, bem massa, mano Não tem lag Não tem nada Então, tipo É um servidor bem legal Pra você juntar seus amigos Jogar e etc Cara Eu só sou meio burro, né, mano Tipo Meu Deus Eu sou muito burro Eu não sei jogar, mano Alguém tem que me ensinar a jogar Minecraft, cara Mas tá bem legal de explorar Sendo bem sincero Requisitos E youtubers, mano Mini-youtuber 250 subs Mais um vídeo por semana no server Youtuber Mil subs Mais um vídeo por semana no server Caraca, bem de boa, galera Aqui estão os requisitos É, galera Tranquilo, mano Se você então for um youtuber Quiser gravar Ganhar a tag youtuber E etc Vocês conseguem vir aqui e tal É bom que eu tô explorando tudo Aqui tem um rank, né, mano Itens de rank, velho Caraca, bem top Cara Eu não sei pra que serve o meu TP Tá ligado? Eu queria saber pra que serve o meu TP E a armadura, mano Pô, mano Eu vou pegar a armadura do Goku, mano Não é por nada não, velho Mas eu vou pegar a armadura do Goku, velho Eu sou o fanboy do Goku Então, cara Se você não for o fanboy do Goku Me perdoe Mas eu sou o fanboy do Goku Porque Pô, mamãe Goku sola, velho Tipo, Goku sola qualquer um Você pode achar o que for Mas o Goku vai sonar, velho Tipo Cara, não dá, mano Eu quero ver se tem um negócio Tipo, de TP Treyada, TP Eu não tenho TP Barra meu TP É, eu não tenho TP, mano Eu queria muito ver o meu TP, mano Sai daqui, mano O cara tá Enchendo meu saco Sai fora Tá Não entendi nada, mano Mas eu queria ver realmente O negócio do meu TP, velho O que é isso? Ah, esse aqui tem ranks Também, etc Cara, tá bem legal, mano Tá bem legal Não sei se o vídeo ia ficar tão legal, velho Porque eu sou um bosta, tá ligado, galera? Tipo, se eu não fosse um bosta, mano Acho que o vídeo ia ficar legal, mano Mas, tipo Cara Eu queria saber pegar meu TP Amoritar meu TP Eu queria derrotar um Cyberman, mano Tipo, bom Eu tenho TP Mas eu quero derrotar um Cyberman, velho Porque eu quero upar, tá ligado? Eu quero aprender a upar, mano Ô, louco Tem até fusão, mano Ó o Zeno Tem o Zenozinho, velho Tem o Zenozinho, mano O Zeno, mano Ah, muito obrigado, velho Olha lá o seu Zeno Caraca, mano Vou deixar o Zenozinho em criança Eu quero ver O Zenozinho Deixa eu ver Ó o Zenozinho, velho Ele diminuiu de tamanho Vamos ver aqui Criança Obrigado, Zeno Sama Beleza O Zenozinho, mano Caraca, que da hora, velho Nossa, o Zeno é meu maior entretenimento, galera Na moral, mano O Zeno é o meu maior entretenimento, mano Eita Eu que virei criança Eu que virei criança Cara, eu que sou criança, velho Eu achei que era o Zeno que eu ficava criança, mano Caraca, que da hora Caraca, que da hora Eu que sou criança, velho Cadê o Zeno, mano? Eu tô muito pequenininho, mano Caraca, velho Que massa, não, Zeno Eu não quero ser criança, não, Zeno Quero ser adolescente, velho Obrigado, Zeno Sama Pronto Caramba, por quê? Aê Boa Caraca, cresci Aê, cresci Nossa, mano Olha isso, mano Tô muito grande Mano, meu personagem tá muito grande Muito forte, velho Caraca Velho, eu vou tentar mais uma vez, velho Tentar derrotar o Cyberman, mano Tentar fazer alguma coisa, velho Porque, sério Se eu não conseguir, mano Eu juro que eu vou chorar, velho Eu juro que eu vou chorar, mano Não, aí já não dá, velho Ele já é forte demais, velho Beleza, eu vou tentar derrotar o Cyberman, velho Se eu não conseguir, eu juro que eu choro, mano Eu juro que eu choro, velho Pelo menos um, vai Eu juro que eu choro, mano Vamos Vamos lá Você mesmo Beleza, come aqui Come Ah, não dá, não dá, não dá, não dá Não consigo derrotar o Cyberman, galera Eu não consigo derrotar o Cyberman Caraca, mano Desculpa Desculpa, galera Eu sou muito ruim, mano Nossa, mas joguem nesse servidor, galera O servidor tá massa Vocês não vão se arrepender Desculpa eu não ter feito um vídeo tão legal, galera Mas é porque eu não jogo Minecraft Java Faz mais de um ano Que eu não jogo esse Minecraft E é a primeira vez que eu tô no servidor de Dragon Ball Achei esse servidor bem legal Quis gravar Quis ajudar, mano Aproveita aí Tem poucas pessoas online, mano Então vamos jogar aí Vamos encher, vamos encher Se vocês quiserem Eu posso até fazer uma série jogando aqui Ou uma live Eventos, etc Então tudo vai depender de vocês, rapaziada Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, coloque o botão de gostei Não for inscrito Não se esqueça do canal Ative o sininho Então eu vou fazer três vídeos por dia Meio dia, três horas da tarde Seis horas da noite Tamo junto Forte abraço Valeu, falou E tchau Fui rapazadinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau